Logo no início da manhã de hoje, por volta das 6 horas e 30 minutos, uma equipe da Secretaria de Saúde de Vitorino foi acionado para atender um acidente de trânsito na PRC 158, no trecho que liga o município a Pato Branco. O condutor deste Renault acabou perdendo o controle da direção, saiu da pista e capotou. Ele sofreu alguns ferimentos e foi encaminhado a casa hospitalar. O carro ficou com diversas avarias.